Segundo informações do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, USP, um terremoto de 4,9 na escala Richter atingiu o Oceano Atlântico, bem próximo do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui o site da USP, relatando o tremor que aconteceu no sul do Atlântico, bem próximo do Rio Grande do Sul. Nós estamos vendo aqui esse pontinho vermelho, aonde que aconteceu o tremor. Infelizmente a USP não tem dados tão detalhados desse terremoto, que atingiu 4,9 na escala Richter. O que se sabe é que esse tremor foi a 10 km de profundidade, mas eles não têm dados do tremor, a distância que ficou esse terremoto do Rio Grande do Sul. Houve outro tremor atingindo 3 pontos na escala Richter. Conforme nós mostramos aí no mapa, nós temos aqui no site da USP, eles dizendo que aconteceu um tremor de 3 pontos na escala Richter, bem próximo da região sudeste do Brasil, onde fica Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Algumas semanas atrás, houve um terremoto de 3,8 na margem continental de Santa Catarina. Esse tremor atingiu 3,8 na escala Richter e foi sentido em algumas cidades no Rio Grande do Sul e também em Florianópolis. Diversos moradores relataram o tremor nas redes sociais. Fica aqui o nosso registro de dois terremotos, um atingindo 4,9 na escala Richter no sul do Atlântico e outro de 3 pontos na escala Richter. O que chama a atenção é que os terremotos estão atingindo a costa continental tanto do sudeste e também do Rio Grande do Sul no Oceano Atlântico. Esses tremores têm acontecido no sul do Atlântico.